Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês, aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial, trazendo mais um jogão para o nosso querido canal, a gente já fez 3DM3, um com o Capitão América, nosso querido Steve, um com o homem e um com o nosso querido Zoyão, Então, é uma alegria imensa ter vocês aqui, depois eu vou fazer com todos eles aqui, ainda tenho mais de bloqueado aqui, mas não vou jogar agora que vai ser estranho, vou jogar com esse pesadão aqui logo, Deixa o seu like, comentar, compartilhar, são 8 lutadores para a gente enfrentar, logo de cara o homem de ferro, mas enfim, vou pausar que voltamos já Toma uma pisada ainda, valeu Juggenalte Então toma Pode ser facinho com o grandão, né Boa Porque ontem jogamos, o vídeo anterior jogamos com o Zoyudo, né O olho grande não está na China Mas depois que eu descobri os golpes dele ali, ficou massa, hein Juggenalte Colosso Colosso é forte demais, pensava que ele é gordo, mas não é o músculo dele Ah, o Homem-Araia, mano, o Homem-Araia a gente vai passar por cima do Homem-Araia Vamos amassar o Homem-Araia ali, ó Ah, nada disso não, nada de TIA não, parceiro Volta Eita, parceiro, é um trem Olha O aparelho grandalhão, meu parceiro Segura essa jaca aí, meu parceiro Segura essa jaca aí, meu parceiro Hoje liguei o hack de Especial, mano Liguei o hack de fazer especial toda hora Liguei Eu tenho que ir mais rápido Eu tenho que ir rápido Tchau, mano, da Tchau, voltou,円 Tchau, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tá ajudando o próximo E aqui ele quiser ajudar A gente ajuda do mesmo jeito Então se inscreve no canal Ativa o sininho Muito importante Tá ajudando o próximo E aí 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 Eu vou lançar os vídeos como a série do canal da Marvel Então Vou lançar aqui da Marvel aqui, certo E aí Já lancei a série Master System Est dentro do Total Combat 1 e 2 E o 3 também Lancer a série do, TakingOFight Vou voltar também e fazer A série do TakingOFight aí E aí E tô fazendo a série Marvel E aí E tô fazendo a série também da Marvel vs. Kaplan é que são bem inversos Street Fight essas duas séries que eu também estou fazendo passa por cima passa por cima porque eles defendem é amor eu já acabo a luta caraca rápido olha ai o cara do filme ai mas se não viu deixa quieto quem já viu vai roubando um diamante safado então vai apanhar é é não é é é é é é é é O que é isso? É filme? Aí garoto, se você é garrafa Mais uma gameplay concluída com sucesso Espero que vocês gostem, espero que vocês voltem Mais vezes ao nosso canal, mais vezes aos nossos vídeos Tem desenho também no canal, certo? Quem não puder assistir Do começo do canal Assiste desde o desenho Até a nossa gameplay, certo? Eu fico por aqui Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite Uma ótima madrugada Quem for assistir Eu fico por aqui Mas vamos voltar lá Mas deixa seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Tchau 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 Tchau